Olá alunos do oitavo ano e aí tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Ana Maria e nós estamos aqui para mais uma aula de matemática e vamos dar continuidade à revisão dos descritores. Hoje nós vamos revisar o D23. Ele requer a habilidade de identificar frações equivalentes. E o que são frações equivalentes, gente? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, tá certo? A gente já viu um pouquinho na aula anterior com aquela questão do bolo, né? Dividir o bolo em 16 fatias. Aí a gente foi e não encontrou, né? Isso aí teve que simplificar e ali tinha duas frações equivalentes que representavam a mesma quantidade. Agora nós vamos para a resolução de algumas questões. Primeira questão, né? Exemplo 1. Em uma aula de matemática, a professora desenhou a figura baixo, em que todos os quadrados são iguais. Aí tem aqui, ó, a representação. Carlos disse que a parte pintada corresponde a dois sextos do retângulo. Jorge disse que a parte pintada corresponde a seis dozeavos dezoitoavos do retângulo. De acordo com esses dados, constata-se que Jorge, letra A, né? Jorge tem razão, apenas ele. Letra B, Carlos e Jorge têm razão. Letra C, Jorge e Sônia têm razão. Letra D, Carlos e Sônia têm razão. Então, a gente vai agora representar aqui. Então, veja só, quantos quadradinhos aqui tem esse retângulo, né? Vamos contar. Um, dois, três. Contei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três vezes seis, dezoito. Dezoito. Dezoito quadradinhos. Então, dezoito ali, ó, vai ficar. Dezoito é o todo, vai ficar no meu denominador. Ó, dezoito. Então, agora a gente vem aqui, ó. Quantos quadradinhos pintados? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis quadradinhos pintados. Seis, dezoitoavos. Aí você já vem aqui para a questão. Então, você observa aqui, ó. Tá idêntico ao que Sônia falou. Seis, dezoitoavos. Aí, a gente já sabe que Sônia está certa. Então, aqui, ó. Aí você vem para as opções. Eu encontro Sônia aqui e Sônia aqui. Então, uma dessas duas está certa. Se essa daqui não tem Sônia e a gente sabe que Sônia está certa, então eu já elimino a letra A e já elimino a letra B. Se eu eliminei a letra A, que apenas Jorge tem razão. Pela lógica, né, gente? Aí você viu a fração aqui. Aí você diz, poxa, eu esqueci. Como é que simplifica? E agora? Só por você representar, já dava para você responder essa questão. Porque aqui, ó. Se diz que Sônia. E a única opção que tem é Sônia aqui nessas duas. E aqui na letra A, você já disse que Jorge não tem razão. Então, Jorge já está fora, né, gente? Então, aqui, ó. Letra C já estaria fora. Então, aqui a letra D. Agora a gente vai confirmar isso aí nos cálculos, né? Vamos agora? Ó, 6, 18 avos. Encontrei aqui, ó. Sônia. Aí agora a gente aqui não encontrou as outras, a gente vai o quê? Simplificar. Aqui dá para simplificar por quanto? Ó, por 3, não é isso? 6 dividido por 3 aqui, ó. 2, 18 dividido por 3, 6. 2, sextos. Aí então encontrou ali, ó. Ó, Carlos também, né? Isso aqui, ó. 2, sextos igual a de Carlos. Aí, professora. E se aqui eu tivesse simplificado por 2? A senhora por 3, né? Aí deu 2, sextos. E se eu tivesse aqui, em vez de 3, começado por 2? Aí eu coloquei aqui embaixo. Daria no mesmo, viu, gente? Ó, 18 é o todo. 6, 18 avos. A gente vai simplificar por 2. Deixa eu deixar o 2 aqui, ó. Por 2. Então aí, ó. 6 dividido por 2, 3. 18 por 2, 9. 3 nunos. Aí aqui, não dá por 2, né? Que são ímpares. Então a gente vem por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3, 3. 1 terço. Professora, não está igual. Ó, aqui deu 1 terço. E Carlos tem 2 sextos. Só, gente, que aqui, se a gente quiser, a gente pode simplificar ainda? Pode. A gente pode, ó. Simplificar por 2. 2 dividido por 2, vai dar 1. 6 dividido por 2, 3. 1 terço também. Então, ó. Se você verificar, todas essas frações são equivalentes, ó. 6 dezoitoavos, 2 sextos, 1 terço, 3 nonos. Todas essas aqui são equivalentes, tá certo? Vamos para a próxima. Exemplo 2. Bruno, Regina, Carlos e Mariana participaram de uma Olimpíada de Matemática. Do total das questões propostas, Regina acertou 2 quintos. Ó, 2 quintos. Regina acertou, tá aqui. Bruno acertou 1 meio. Carlos acertou 3 oitavos. 3 oitavo Carlos. E Mariana acertou 2 quartos. Houve um empate entre dois deles. Identifique os dois participantes que acertaram o mesmo número de questões. Aí você vem aqui, ó. Nenhuma das questões são idênticas. Então, você vai ter que fazer o quê? Simplificar. Ó, 2 quintos. Ela já é uma fração irredutível. Não dá mais para simplificar. Não dá para reduzir. Ó, irredutível. 1 meio também é irredutível. E 3 oitavo também é irredutível. Por que é irredutível? Eu não tenho um número que divida, um número inteiro que divida 2 e 5 ao mesmo tempo. Então, aqui, ó. Apenas que dá para simplificar é 2 quartos. E a gente vai simplificar por 2 e 4. Dá para dividir por 2. Por 2 aqui, ó. 2 dividido por 2. 1. E 4 dividido por 2. 2. 1 meio. Então, se você observar aí, ó. As duas frações equivalentes são 2 quartos, não é isso? E 1 meio. Então, aqui, ó. 2 quartos. Mariana acertou 2 quartos. E Bruno acertou 1 meio. Então, Bruno e Mariana. Aqui, ó. Bruno e Mariana. Letra D. Vamos para a próxima. Qual das frações abaixo é equivalente a 4 nonos? As outras questões anteriores, a gente teve que simplificar, não é isso? Eita, e agora? E essa? Aí você diz, professora, 4 nonos. Qual é? Que é equivalente aí, gente? Para a gente descobrir assim, a gente só vai multiplicar. Aqui, ó. A gente vai olhar cada uma delas agora. 4. A gente sabe que tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo numeral. Para ver qual é que vai dar aqui, né? Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 14? Aí, tabuada de 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, não dá, ó. Essa daqui, não. Porque aqui já tem 14. Está no meio. Agora aqui, ó. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 28? Tabuada de 4. 4 vezes 7, 28. Não é isso? Então, aqui, ó. Por 7. 4 vezes 7, 28. 9 vezes 7, 63. Então, aqui, ó. Letra B. Vamos agora só verificar as outras para ver se é isso mesmo, né? Qual é o número que multiplicado por 4 dá 13? Não tem, né, gente? Número inteiro, não, né? Então, ó. 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 4, 16. Então, ele está ali, ó. Agora aqui, a letra D. Se não tem o 13, viu, gente? Nem adianta olhar o 9. Porque tem que ser com os 2. Aqui, ó. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 16? 4, não é isso? Ó. 4 vezes 4, 16. Só que aqui, gente, não dá. Porque eu teria que multiplicar o 9 por 4 também, ó. 4 vezes 9, 36. E aqui é 9. Então, é errada também. Ok? Então, letra B. Vamos para a próxima questão. Abaixo, cada uma das figuras está dividida em partes iguais. Aí, nós temos aí 4 figuras. Em quais dessas figuras a parte colorida representa a mesma parte do inteiro? Então, a gente vai olhar aqui, né? Vamos lá. Primeira figura aqui, ó. Primeira figura. A gente vai contar quantos retângulos eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, meu todo é 4. Quantos retângulos pintados? 1, 2. Então, 2 no numerador. 2 quartos. Dá para simplificar, gente? Dá para simplificar. Então, a gente vai simplificar, né? Dá para simplificar por quanto? Por 2, né? Deixa eu colocar o 2 aqui, ó. Por 2. 2 dividido por 2. Vai dar 1. 4 dividido por 2. 2. 1,5. Então, aqui representa a metade, né? Então, vamos aqui agora para a figura 2. Quantas partes? Eu tenho aqui, ó. O todo está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu todo é 8. E quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4. 4 aqui, ó. No numerador. Então, eu venho aqui agora. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Eu posso ir simplificando passo a passo por 2? Posso, sim. Mas qual é o maior número que eu consigo aí? A gente divide por 4, né? Isso. Aqui, ó. Por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. 8 dividido por 4, 2. 1,5. Agora, vamos para a próxima aqui, ó. Esse retângulo aqui está dividido em quantos triângulos? Bora lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4, não é isso? Aí, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. 16 triângulos aí. Então, meu todo é 16. E quantos triângulos eu tenho pintado? 1, 2, 3, 4. 4 triângulos pintados. Dá para simplificar? Sim. Então, eu vou simplificar. Qual é o maior número que eu posso dividir aqui? Ou 4 ou 16 ao mesmo tempo? 4, não é isso? Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, aqui eu tenho 1 quarto. Agora, vamos para a figura 4. Então, esse todo aqui está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, não é isso? Então, meu todo é 6. Fica no denominador. Quantas partes pintadas? 1, 2. Então, eu tenho ali, 2. 2 sextos. 2 sextos dá para simplificar por quanto? Por 2, não é isso, gente? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2, 3. 1 terço. Aí, você agora, depois que fez tudo isso, você vai olhar aqui, 1 quarto, 1 terço. 1 meio e 1 meio. Então, as frações que representam a mesma quantidade é essa daqui e essa daqui. Figura 1 e figura 2. Então, aqui, letra A. Figura 1 e 2. Vamos para a próxima. O número no quadrado de forma que as suas duas frações sejam equivalentes. Então, qual o número que a gente deve substituir aqui por esse quadrado de forma que essas duas frações sejam equivalentes? A gente aqui vai observar, né, gente? Qual é o número que eu dividi aqui por 45 para dar 15? Qual foi esse número? 3, não é isso? Então, aqui, ó. Dividi por 3. Então, 45 dividido por 3 vai dar 15. Aí, gente, quando achar o 3, aí não vem aqui e marca o 3, não, viu? Porque, às vezes, a gente não... Oxe, 45 por 15 dá 3. Então, é 3, eu vou ali por 3. Não. 3 foi o número que simplificou, tá certo? Que dividiu aqui, ó. Então, 45 dividido por 3 dá 15. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, 2 quinze avos. Tá certo? Então, a resposta certa ali, ó. Letra... Já é na letra C, ó. Letra D. Tá certo, gente? Gente, foi um prazer estar com vocês. E fiquem com Deus. Então, vamos lá.